Um ex-integrante do Conselho Gestor do Cruzeiro não gostou nada da piada que Jair Bolsonaro fez com o rebaixamento da Raposa. Pelo Twitter, o ex-interlocutor do futebol, Carlos Ferreira, criticou o presidente da República. Não conhece a história do Cruzeiro, não sabe que somos 9 milhões de fanáticos e também eleitores. Perdeu muito com isso. O presidente Jair Bolsonaro visitou Minas Gerais na manhã do último sábado e polemizou com o futebol. Em Araguari, no Triângulo Mineiro, o chefe de Estado brasileiro fez uma zoeira com o rebaixamento do Cruzeiro à Série B. Alguém vai ver o Cruzeiro e aza de anapiraca na segunda divisão ou não? Alguém vai ver o Cruzeiro e aza de anapiraca na segunda divisão ou não? Em tom de gozação, o presidente arrancou risadas de parte dos presentes, mas o aza de anapiraca não faz parte dos 20 que jogarão a segunda divisão nesta temporada. Alguém vai ver o Cruzeiro e aza de anapiraca na segunda divisão ou não? Aza de anapiraca na segunda divisão ou não? Aza de anapiraca na segunda divisão ou não?